Pra que fazer isso? Há uma regra básica, corrija no privado e elogia em público. Elogia em público, mas corrija no particular. Alguém que quer formar outro, corrija sem ofender, orienta sem humilhar. É um modo ultrapassado achar que você está estimulando pessoas quando você as machuca, que nem na empresa. Até algum tempo, aquilo que hoje é chamado, com toda razão de assédio moral, era chamado de estímulo. Seguinte, você se prepara, tá? Estou de olho em você. Vai almoçar, depois a gente conversa. Imagina, a pessoa entrava em pânico. Ó, eu estou prestando atenção nas tuas coisas. Vá pra casa, fim de semana, aproveite. Segunda-feira eu converso com você. Isso hoje é considerado assédio moral, com toda razão, porque isso faz com que a pessoa se sinta aterrorizada. Há algum tempo, isso era usual. Agora não pode. E por quê? Porque fazer alguém sofrer, humilhado, aterrorizado, é algo desnecessário.